Que tal começar 2019 praticando Karatê sem pagar nada por isso? Aqui em Bauru, o projeto Karatê na Unesp está com inscrições abertas. Os detalhes a gente confere agora com o professor Sérgio Tosi. Professor, quem pode participar dos treinos? O projeto está aberto a toda a comunidade bauruense. Em princípio a partir de 15 anos de idade. Adultos, jovens e até idosos podem participar de ambos os sexos. E como você falou, vale enfatizar que é completamente gratuito. Esse projeto de Karatê está fundamentado na Shotokan, que é um estilo de Karatê da JK, da Japan Karatê Association. Que é a instituição mundialmente mais reconhecida e na verdade difundiu o Karatê no mundo. Então a gente tem satisfação de oferecer para a sociedade bauruense um projeto dessa natureza. Como que os interessados devem fazer a inscrição? É só comparecer aqui onde nós estamos, na sala de danças da Praça de Esportes da Unesp. Onde fica o Departamento de Educação Física da Unesp. O campus é grande, próximo ao IPMET. Só comparecer aqui. Nas segundas-feiras, às 18h às 19h. Às quartas, às 12h às 13h. E na sexta, às 18h às 19h. Eu, juntamente com o professor Takau, estamos ministrando aulas aqui para toda a comunidade. O Karatê é a chamada arte das mãos vazias, é uma prática sem armas, de fortalecimento do caráter, da disciplina, do autoconhecimento, através do treinamento das lutas. Então, muito longe da noção de violência, é uma noção de autocontrole importantíssima para a prática do Karatê, para se conhecer, conhecer os seus limites, explorar os seus limites. E também, evidentemente, para uma vida de educação, uma vida saudável, que busque boas condições de saúde. A gente tem um treinamento físico adequado. Somos do Departamento de Educação Física. E a gente valoriza, evidentemente, uma boa prática de exercícios físicos. As vagas são limitadas? Isso, temos vagas limitadas. Aqui no espaço da sala de dança, temos bastante vagas. E conseguimos acolher toda a iniciativa da sociedade bauruense, tanto dos alunos, como extra-campos também, todos os bairros da cidade. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação. E para mais informações, é só acessar o site da FC, a Faculdade de Ciências, ou ligar no telefone 14 3103 6082. Otávio Frabeti, para o Nesp Notícias.